Quem me conhece sabe que eu sou obcecada por barrados no baile desde a adolescência, né? Que foi um dos shows que me inspiraram para mudar para a Califórnia. E aqui está a Beach House da Kelly e da Dona, em Hermosa Beach, onde eu vou passar o final de semana. Cara, eu sou dessas fãs deslumbradas mesmo, que comemora aniversário na locação da série Predileta. E quando eu fiz 40 anos, há 6 anos atrás, eu fiz uma festa aqui. E agora eu estou voltando. Maravilhoso! E trouxe também meus melhores amigos. Todas as Barbies estão aqui curtindo o Barrados no Baile na casa, na Beach House, da Kelly e da Dona. Tem algumas diferenças, obviamente, do cenário, mas eles se inspiraram no apartamento de verdade. Até bem parecido com o que a gente via na série. É sensacional! Isso aqui é para a festa de amanhã, decoração 46. Esse aqui, na verdade, é os fundos do prédio mais, que tem 3 apartamentos. E o das meninas era no segundo andar, que é o que a gente está hospedando. Que, na verdade, é o que dá para a rua, que é a Hermosa Beach. E tem uma porta, uma outra porta. Na série era a mesma coisa. Alguns entravam pela praia e outros entravam por esse corredor aqui, que tem um visual de primeira. Vamos lá nos quartos para dar uma olhada. E o engraçado com o apartamento deles na série, tinha um banheiro e 3 quartos. Aqui tem dois quartos e dois banheiros. Agora, olha o visual do quarto. Que espetáculo! Acho que esse era o quarto da dona. Nada mal acordar por aqui, né? Fala sério! E, na sequência, aqui tem mais um banheiro e um quarto também gigantesco. Com um visual tão bonito quanto o outro. Esse aqui parece o da Kelly, que era o da esquina. Obviamente, com a tradicional escadinha, né? A gente pode alugar esse apartamento, 600 dólares a diário, mas você dividindo com os amigos, com uma galera, vai. Não é nada mal ficar na locação do Barrados uma vez na vida. E, no meu caso, eu tenho que confessar que é duas, porque eu ouvi dizer que vão vender esse prédio. E, poxa, eu não poderia não me despedir desse lugar maravilhoso. Cara, fala sério! Mesmo se você não é fã de Barrados no Baile, alugar um apartamento em Hermosa Beach no final de semana não é uma má ideia. É uma grana, é um investimento, mas você vem com os amigos, com a família, sai mais barato que o hotel, com certeza. Overnight! Overnight! 2018! 2018! Obrigado. 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 Obrigado.